Nós fomos à rua perguntar aos transiuntes, passados 39 anos, o que é que ficou deste 25 de Abril? O que é que está por cumprir? O que é que foi cumprido? 39 anos, o 25 de Abril é amanhã. Olá, Lari! Tudo fixe? 25 de Abril, Revolução, Cenas, Rua. Do c... Há 39 anos, no 25 de Abril, onde é que a minha amiga estava? E onde é belas? Estava em casa. Eu estava na régua. Que raça é a sua cadelinha? Canis. Trata-a muito bem, todos? Muito bem, lembro-me toda. A cadelinha lembia? É uma lembidona. É? E gosta? Gosta toda. Vem às compras? Não, vou fazer o contrato a luz. Sério. Nunca lhe cantaram uma grândula em cima? Nunca me cantaram em cima uma grândula. Está a fumar um chimbralé? Sim, fumo com muita frequência. Isso é um conhezinho? Isto para mim é um calmante, é um anabilizante, chama-me o que chamar. Prefiro fumar isto do que andar aí a tremer de manhã com falta de álcool ou ser alcoólico. E pagaram-se impostos, confio ao cabo que isto não sei qual é a diferença entre fumar um charuto e beber um litro de vinho. E com um litro de vinho eu não posso conduzir, porque se eu fumar um charuto conduzo, faço sexo e faço toda a minha vida normal. Em que pé é que estamos? Posso ter uma asneira? Na merda! Estamos na merda? Completamente! Porquê? Então porquê? Porque isto não é governo, isto não é país, isto não é nada. Então não temos nada, estamos pobrezinhas. Estar a ganhar para cima de alguns 500 euros. Não, menos. Mas dos f***? Acho que é a melhor, hein? Vou levar um voce. É verdade, mas é, ganho menos. Espera aí, porquê é que me apanhaste logo a mim e não apanhaste a esta senhora, está descansada, que eu estou a trabalhar? O meu camarada é do melhor que eu tenho visto desta manhã. Eu não fiz nada de manhã? Não. Não. Você na televisão parece-me mais gordo. E agora está tão magrinha. Diga-me que quer convidar para almoça. Não, se me convidasse a mim eu ia. Bebe umas poxecas também, não sou melhor que os outros, mas prefiro fumar uma ganza do que beber 10 ou 15 impreais. Falando portuguesinho, esta merda cada vez está a pior, hein? Se houver uma estada do Hitler, tirar a cabeça de Angela Merkel e meter lá em cima do Hitler é igual. Me damos de padrão, me damos de ladrão. Não é fácil, bem, até porque não liguei muito à grande Oliva Murelha, sabe? Nesta altura ainda era muito nova e pronto. E não era muito dada às esquerdices, pois não? Não. Não. Nem é uma coisa nem é outra. Eu tenho um bocado de, como é que se chama o outro, que era homossexual, mas revolucionário na música, que era o nosso amigo Mariações. Eu tenho um bocado de Álvaro Guilhal, que eu fui ao cabo e não tenho partido nenhum. Eu sou, eu sou. Eu tenho um bocado de Cernela Andrade. Pa, façam o amor e cantem a grande Oliva Murelha, quando estiverem a fazer o amor. Se fosse rica, o que é que fazia? Que era a fazer a mente deles. Cagava nos pobres. Talvez. Era aí que eu queria chegar.